Muito bem, vamos para mais um Dr. Flávio Responde. Hoje, duas respostas aqui, já vou falar qual é. Se você está chegando aqui a primeira vez, já se inscreva no canal, compartilhe também esses conteúdos e, você sabe, eu priorizo as perguntas deixadas aqui nesse vídeo, nos vídeos do Dr. Flávio Responde para responder, ok? Vamos então, seguinte, primeira pergunta que eu vou responder hoje. Dr. Flávio, há muita diferença entre fazer uma lipo sem abdominoplastia do que uma lipo com uma abdominoplastia? Essa pergunta foi deixada aqui mesmo no canal do YouTube e olha só, no começo ela fala assim, há muita diferença entre fazer abdômen com lipo e sem lipo? Seguinte, depende, esse muita diferença, depende da diferença que existe do próprio paciente, de um paciente que vai fazer sem lipo, por exemplo. Se é uma paciente com mais índice de massa, com uma paciente mais cheinha, ou seja, ela já tem um corpo muito diferente do que a gente considera ideal. Então, para essa paciente vai sim fazer muita diferença se não fizer a lipoaspiração, ok? Então, vai depender do grau de flacidez da pele, vai depender da quantidade de gordura localizada, ok? E vai depender da expertise, da técnica do cirurgião, porque associar a lipoaspiração com a abdominoplastia, sabe o que acontece? Eu já recebi várias pacientes falando assim, Dr. passei em tal cirurgião, passei em tal lugar e falaram que não pode, ou então falaram que é proibido, falaram que aumenta o grau de necrose. Olha, eu comecei a fazer cirurgia plástica, vocês sabem como eu comecei a fazer cirurgia plástica, é bom nem falar, né? Mas eu comecei na cirurgia plástica, quero que vocês não lerem, quanto, 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 quanto? 2000 e? Isso, 2003. Foi ali, foi ali. Em 2003, e eu já comecei fazendo lipoaspiração com a abdominoplastia. Então, olha só, já é algo antigo, tá? Não é algo de agora, não é algo de ontem à tarde, tá? Então, é algo consagrado, existe, existem livros, existem trabalhos sobre isso. A desinformação aí, às vezes, ela atua como um inimigo. Por quê? Ó, não vou fazer porque chegou pra mim uma informação errônea, uma informação errada. E eu sempre falo uma coisa que é muito séria. Às vezes é melhor você não saber do que aprender errado. Por quê? Quando você aprende errado, parece que entra uma verdade aqui, que aí depois, até desmistificar essa verdade, até conseguir reverter isso, vai um problema. Por quê? É um problema. Porque a primeira informação que você teve, você tende a acreditar nela. E aí depois tem que ser algo maior para você poder substituir. Então, eu espero que esse vídeo consiga reordenar as coisas aí na sua cabeça, se por acaso você passou por isso, ok? Chegou essa informação, essa desinformação, na verdade, até você. E outra coisa, tá? Existem casos, sim, onde a abdominoplastia, isoladamente, fica muito bom. Tenho vários casos assim. O paciente é magrinha, o paciente não tem gordura localizada, mas ela tem sobra de pele. Aquela paciente que é magrinha, pequenininha, teve aquela gravidez, que fica parecendo aquela bola de basquete. Às vezes até duas bolas de basquete aqui, sabe? Ou seja, essa pessoa vai ter uma flacidez de pele. Então, o principal problema será a flacidez de pele. Para isso, a principal solução é a abdominoplastia. E aí o tipo de abdominoplastia, se vamos fazer uma incisão mais metilínea, se mais curvada, assim, tipo de bicicleta, tá? O tanto de pele, a extensão até onde vai essa cicatriz, aí entra o paciente certo para o procedimento certo. E aí é o tipo de abdominoplastia que encaixa para aquele corpo. Agora, quando tem gordura localizada, é muito comum ter gordura localizada aqui nos flacos. O que fazemos? Tratamos a pessoa como um todo, tratamos o corpo como um todo. E aí fazemos lipoaspiração não só na região do abdômen. Doutor Flávio, mas existe lipoaspiração apenas aqui no abdômen? E abdominoplastia? Sim, existe. Porém, a gente consegue fazer uma cirurgia muito mais completa em termos de contorno corporal, de naturalidade, de beleza, quando lipoaspiramos o dedo, as costas, aquela região dos planos, os pneus, e essa região aqui da frente onde vai ficar. E o que fazemos também agora, além de abdominoplastia, a lipoabdominoplastia HD, onde conseguimos entregar algo mais suntuoso ainda, eu posso dizer, porque o grau de requinte, o grau de refinamento, o grau técnico de uma lipoabdominoplastia HD, não se compara a apenas uma abdominoplastia. Então, olha só quantas variáveis eu falei aqui, tá? Quantas coisas daria até para a gente aprofundar, mas geralmente isso daí eu aprofundo diante do paciente na consulta, porque aí eu olho para o paciente e aprofundo o caso dele. Aqui, de ponto de vista geral, eu acho que já passamos por bastante coisa, o suficiente já para clarear bastante para você, ok? Vamos agora, então ficou alguma dúvida? Deixa aqui já, ó, doutor, não entendi isso, doutor, o abdômen é isso, a pele onde estica, a cicatriz, enfim, deixe sua dúvida aqui sobre essa pergunta e vamos agora para a segunda, que é polêmica essa daqui, viu? Presta atenção, se fosse você, eu não saía desse vídeo aqui de jeito nenhum. Recebi pelo Instagram essa. Doutor Flávio, sobre perfuração de lipoaspiração, os riscos hoje em dia são menores ou não, ok? Então vamos lá, vamos responder isso. Risco de perfuração, várias situações, tá? Várias situações. Primeira delas, capacitação, experiência, curva de aprendizado de quem manuseia ali a pele. Isso faz diferença? Faz muita diferença, tá? A gente aborda um paciente de lipoaspiração de acordo com o tamanho desse paciente, de acordo com o status, né? Que é o tanto de gordura localizada, onde vai ser feita a lipoaspiração, os acessos para se fazer essa lipoaspiração, ok? Isso daí vai muito de cirurgião para cirurgião, mas por exemplo, uma lipoaspiração desde aqui de baixo, para lipoaspirar o andar superior do abdômen, que é essa parte aqui de cima, é mais fácil perfurar se eu fizer essa lipoaspiração daqui de baixo, atingindo essa área aqui em cima, do que eu fazer a lipoaspiração dessa região aqui de cima, vindo por aqui, por debaixo da mama, por exemplo, ok? Porque aqui eu estou mais perto, aqui a cânula está indo para fora, não está indo, tá? Aqui eu também posso fazer ir para fora, mas é muito mais fácil porque é mais longo o trajeto. Então, olha só, eu estou entrando em detalhes aqui, que são detalhes técnicos, tá? De cuidado, de execução, de entendimento da cirurgia, de entendimento de dinâmica de movimento, tá? De dinâmica de cirurgia, tudo isso para realmente esse quadro fazer valer a proposta dele, que é o Dr. Flávio responde aprofundando temas que às vezes parecem corriqueiros, parecem banais. Isso, tá? Só esse ponto que eu falei, não depende de tecnologia de ser mais, tá? Mais atual, hoje em dia é mais fácil, tá? Hoje em dia depende o quê? Da pegada do cirurgião e estar atento a isso, tá? Até antes de gravar aqui o vídeo, uma pessoa da equipe aqui, o Fernando, falou, olha, até aquele negócio, né? Se o cirurgião fizer cinco, seis cirurgias em um dia só, eu te vejo, Dr. fazendo, às vezes, uma cirurgia e imagino que cansa. Então, o cansaço do cirurgião pode, às vezes, fazer aumentar o risco? Eu imagino que sim. Então, por isso, eu, Dr. Flávio, essas cirurgias, eu me reservo o direito de fazer uma, no máximo duas, isso se uma for muito grande, às vezes eu faço só uma limpospiração, se for uma menorzinha, porque às vezes é uma limpospiração complementar, né? Aí sim, ok, eu estou tranquilo para fazer uma outra. Mas nunca, se eu for me sentir cansado, eu não faço, não programo, as cirurgias são pré-programadas, então eu não programo uma cirurgia onde eu sei que eu vou entrar cansado para essa cirurgia, porque eu vou aumentar o risco de perfuração. Ok, doutor, tem hoje esses aparelhos, vibrolipo, isso, aquilo, isso aí, diminui a chance de perfuração? Eu diria que não, ok? Porque também é dependente do cirurgião manusear, manusear, dele conseguir entender a anatomia. E aqui, olha só, para tudo, tá? Para tudo, entender a anatomia. Sabe algo que acontece com muita frequência? Profissionais médicos, tá? Imaginam que a lipoaspiração é uma cirurgia fácil, é só fazer um furinho, colocar a canulite, sugar a gordura, né? Mas é muito fácil, muito simples de se fazer. E a lipoaspiração é uma das cirurgias mais técnicas que existe. É uma cirurgia que a gente opera, não é que opera no cego, mas nós usamos muito o sensório, tá? O sensorial. É onde está a ponta da canula, em que altura, em que nível que ela está dentro da gordura. Aqui é o músculo. Se eu fizer assim, puro o músculo e perfuro o paciente. Então, qualquer movimento que eu faço aqui, isso determina. Então, isso precisa de agilidade, precisa de habilidade, precisa de experiência. Então, um cirurgião que, aliás, um médico, que não é cirurgião, for fazer, por exemplo, ginecologista, dermatologista, ortopedista, enfim, não é um cirurgião que tem o grau de imersão dentro desse universo anatômico para fazer. E, geralmente, às vezes, acontece problemas dentro da cirurgia plástica, onde não foi um cirurgião plástico que fez. Então, mais uma vez, entra aqui a desinformação, ok? Lipoaspiração é do cirurgião plástico. E existem treinamentos de refinamento ainda da lipoaspiração. Total Definer é um deles, onde a gente vai ali num grau de especificidade, em que a gente trata de maneira diferente a gordura profunda e a superficial. Na lipo tradicional, era tudo igual. Passava a canula ali para baixar, ok, acabou. Na lipoaspiração de alta definição, Total Definer, não. Tudo é sistematizado, tudo é padronizado, tudo tem onde lipoaspirar, o quanto lipoaspirar, como lipoaspirar. Então, olha só, quanta coisa eu falei aqui, tá bom? Para te dizer que o cirurgião, a formação do cirurgião, a capacidade técnica dele, uma lipoaspiração secundária, por exemplo, tem que ter alguns cuidados a mais, falei da posição, perfuração, enfim, tá? Tudo isso daí e a seleção correta do paciente, tudo isso daí diminui as chances de perfuração, tá? Então, independe, eu diria que independe de ah, hoje é mais fácil perfurar, hoje é mais difícil, não, tá? Praticamente, se manteve igual, apesar da tecnologia ao redor da lipoaspiração ter aumentado e aumentado muito, tá? Melhora sim a performance da lipoaspiração, melhora resultados, ok. Mas em relação a essa pergunta aqui, é tudo isso que eu falei, ok? Deixe sua pergunta aqui, doutor, já ouvi falar disso, já ouvi falar de perfuração e já ouvi falar aquilo e tal, vou querer saber e, quem sabe, a pergunta que você deixar aqui agora vai ser o tema de um próximo que o doutor Flávio responde. Tá jóia? A gente se vê então no próximo vídeo. Não se esqueça, sonhe, planeje e faça. Tchau, tchau. 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 Tchau.